muito bem, já estamos de volta, são oito e quarenta e oito em campus, você está ouvindo a Folha FM, acompanhando este programa Folha no Ar, também aí em nossas plataformas digitais, no oferecimento de proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO nove mil e um dois mil e quinze, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, oitenta anos de tradição, com o lançamento agora de Plínio Bacelar Vacina e ainda o apoio de Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Programa de hoje, já começamos aqui mais cedo com o Matheus Nicolau, que aliás, né, deu aqui duas, na verdade, dois tiragostos só pra gente aqui, né, de duas músicas que serão utilizadas na peça que estreia neste domingo no Teatro Trianon, meu nome é Cícero, né, do Adriano Moura, que está aqui conosco, professor, poeta e dramaturgo e ainda continuamos nesse bloco agora, nessa sequência do programa, conversando com o Ronaldo Júnior, poeta e membro da Academia Campista de Letra. Na bancada hoje com o Aluísio, ou Aluísio, deixa só, tem muitos comentários meio observados aqui, é, é por você também, é, não vai dar tempo de ler tudo, mas pelo menos alguns aqui, o Ricardo Antônio Machado Alves, postou mais cedo aqui, bom dia a todos, que bancada fantástica, conheço e admiro de longa data o talento dos amigos Adriano Moura e Matheus Nicolau, criatividade, arte, originalidade são muito presentes nas suas trajetórias, grande abraço para os dois, Kátia Macabu, bom dia, parabéns pela mesa de talento da nossa terra, Chagô Itacá, ela fala sobre o livro também, eh, Muros Impalpáveis é de um enorme sensibilidade no olhar do poeta, aí tem um, um, um bacana aqui que comentou também, olha, nosso querido professor Jorge Gomes Coutinho, que esteve conosco aqui essa semana, eh, mais um que nós fizemos acordar de madrugada, excelente nível do papo, parabéns aos envolvidos e tantos outros aí que a gente agradece e pede desculpas por não dar tempo de ler aqui todos os postos, mas Aloysio, por favor. Gente, olha só, depois vamos marcar a mesa de bar, a gente fala sobre literatura, né? É, tem que pedir licença a, 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 a esposa ali pra, 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 pra liberar. Vai ser, vai ser aquele tipo de bar, tipo, o, tem uma piada comum entre o jazzista, o cara chama, a mulher liga pro cara, assim, nove e aí, não, tô no último solo, cheguei em casa cinco da manhã, não tava no último solo, mas, peraí, foi proibição do último solo até cinco da manhã. Vai ser o nosso papo sobre literatura, né? É, agora, de maneira objetiva, né, os dois sujeitos aqui, é, são o livro e a peça. Então, o livro lançado amanhã, ele foi lançado na verdade em fevereiro do ano passado, mas aí bateu contra o muro da pandemia. Exato. E agora está ultrapassando. O que esperar do lançamento do livro amanhã, 16 horas no, 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 na Academia Campinas de Letras e, em sequência, o que esperar do lançamento da peça, meu nome é Cícero Bruno Trianon, às 19 horas, não é isso, de domingo? Isso, domingo às 19 horas. Então, começando, começando, por favor, Ronaldo. Então, primeiro mostrando pra quem nos assiste aqui, é, pelo, pelas redes sociais, é, o livro é esse, vou lançar amanhã no dia, na, no dia quatro, portanto, né, amanhã sábado, na Academia Campinas de Letras, às 16 horas, né, às 4 horas da tarde e, basicamente, vale dizer também, aproveitando pra trazer alguns, alguns dados do livro, é, ele foi ilustrado por um outro Ronaldo, que é o Ronaldo Araújo, arquiteto, ele é coordenador do grupo Urban Sketchers Campo, de Campos, então, ele tem toda uma questão de desenho urbano, tem todo um traço voltado para a questão do desenho de arquitetura, é, é, artisticamente, nesse sentido, né, de observação dos prédios, observação espaços para poder retratar. E esse livro foi lançado, como o Aloysio falou, é, no dia, no mês de fevereiro do ano passado, né, ainda na pandemia, só que, por que isso? Porque ele foi fruto de um projeto do governo do Estado, né, que é o, na época do retomada cultural, o edital do governo do Estado, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e a partir do recurso público ali do Estado, deu pra fazer, é, tanto a publicação e a distribuição, porque é um livro distribuído gratuitamente, é um livro que não tem, não tem custo para o leitor diretamente, porque a intenção é justamente ter essa contrapartida, né, essa, da, do próprio recurso público que foi, é, para o livro, que foi destinado para o livro, então, tem ilustrações do Ronaldo Araújo, diversas ilustrações de lugares daqui de Campos, desde a 28 de março até Farol, Praça São Salvador, é, a Curva da Lapa, tem uma cena específica da 13 de maio ali, que eu sempre passava vindo da faculdade de Direito para o centro, eu, eu parava ali vendo a Igreja do Carmo e aquela, a, a profundidade ali da vista do calçadão, essa, essa cena me marcou muito, eu pedi na época para ele ilustrar, e ele foi até o local, ilustrou, pegou uma fotografia que eu tinha feito daquele local, ilustrou, então tá no livro também, então estão, estão todos convidados, vocês aqui também, claro, e quem nos ouve, quem nos assiste, é, para amanhã, dia 4, às 16 horas, na Academia Campista de Letras, ali no Jardim São Benedito, bem no centro do Jardim São Benedito, para quem puder ir, vai ser um prazer receber. Obrigado, claro, pelo convite aqui também, foi um prazer, foi um prazer acordar cedo para a gente bater esse papo aqui, com toda certeza. Das Mouras. Ok, ok, né, agradecendo inicialmente, né, pelo espaço, né, pela oportunidade da gente estar mais uma vez conversando, né, sobre criar, sobre literatura, sobre teatro, e, né, aguardar vocês no domingo, às 19 horas, no Teatro Trianon, para assistir ao espetáculo O Meu Nome é Cícero, musical, os ingressos já se encontram disponíveis na bilheteria do teatro, né, no site Mega Bilheteria, as primeiras fileiras já estão ocupadas, para quem gosta de ver peça de perto, né, já não tem ingresso, né, nas primeiras filas, então corram, tá um espetáculo muito bacana, cem por cento campista, em termos, né, de autoria, em termos de música, construído para, né, discutir, né, questões relativas à região na qual a gente mora, né, então fica esse convite, né, para que a gente se encontre para essa experiência, como eu disse anteriormente, né, ética, estética e política, que será O Meu Nome é Cícero. É, a verdade é que a gente quer conversar mais, quer ficar aqui alongando o assunto, mas o tempo voa com esse papo bom, claro, né, tivemos música aqui, então aí passa mais rápido ainda. Começo também por você, Adriana, agradecendo muito pela presença aqui mesmo, em nome de toda a equipe, bom dia, sucesso na peça, espero que ela tenha outras edições e que se repita aí as apresentações, até mesmo em outros dias, para que facilite em alguns acessos, quem não pode ir o domingo vai o sábado, enfim, o importante é que está voltando, né, sobre tudo isso. Obrigado mais uma vez, você é sempre bem-vindo aqui. Obrigado. Ronaldão, obrigado pelo carinho, obrigado aí, né, por estar presente, agradeça aí a sua esposa também, eh, e de toda forma também te desejar boa sorte e mais essa edição, você que já é premiado aí, que tá sempre, né, disputando as, os prêmios e ganhando, bom dia, parabéns aí, sucesso pela obra. Eu que agradeço. Bom, meu senhor Aluísio, nós depois já agradecemos o Matheus antes, claro, evidente, né, no bloco anterior, mas a gente vai ficar recordando a música dele aqui no, naquelas, nos recortes do programa, né, seguramente, vamos ver se a gente consegue. E com, pra você também se despedir aí dos nossos convidados, por favor, Aluísio. Ah, e se eu pudesse, as pessoas acham que eu gosto de política, né? Sim, e que você... Na verdade, eu não gosto muito, é porque eu faço isso desde 89, então, como dizia Aristóteles, a excelência não é virtude, é um hábito, né, então, como eu faço há muito tempo, é, tem muito orgulho de ter sido o primeiro editor da Folha 2, é, que é o nosso suplemento cultural, né, quando ela se tornou diária, logo foi quando o jornal passou em primeira cor, nos anos 90, houve uma briga com a, com a, todos esses putos que tem, assim, brigas internas, com a equipe que tava fazendo o projeto de reforma gráfica, editorial do jornal, e a Folha 2 não tinha o, o, você não tinha os depletes das páginas, né, e eu me lembro com o Reinaldo, eu não vejo há muito tempo, vendo umas noites, montando, como é que seria a Folha 2, aí tem que, tem que tal corpo, tal fonte, tal espaçamento, então tem muito orgulho, eu, eu, eu sou, assim, de certa maneira, pai da Folha 2 diária, se eu pudesse escolher o que eu faria, diariamente, tanto no jornal, quanto aqui, mas é, infelizmente, não, não, não dá pra ser só isso, mas dias como esse aqui, acho que pagam com juros a minha, a minha, a verdadeira vontade. Agradeço demais a Adriano, o Matheus, né, que esteve aqui, ao Ronaldo, sua esposa, você, Cláudio, Beto, sobretudo, ouvinte, telespectador, né, Campos tem cultura, sim, não começou de hoje, né, nós, 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 nós estamos tocando aí a roda, citando o Itman de novo, né, estamos tocando a roda que alguém botou movimento antes, abrindo a manivela lá com Adriano e, que hoje, é, se explodir, tocando a frente a roda da cultura Goitacá e, tenho muito orgulho de ser contemporâneo de vocês dois, obrigado. Muito bom, e pra não dizer que falando de política, você não vai embora sem me dar aqui uma, uma pitadinha sobre, pelo menos, dois pontos, vou te pedir, um, que é a matéria da Caixa Econômica que você apurou, você acompanhou a Caixa Econômica e está, é, aliás, na íntegra hoje no portal folha1.com.br, que você pode acessar aí, é gratuito e ler todo o conteúdo, você vai entender, a Caixa Econômica aprova acordo da dívida, é, de 1,2 bilhão de Campos Segundo, aqui, alguns especialistas, era uma dívida impagável, né, e você detalha isso pra gente, e a ausência ontem do Vladimir na reunião de prestação de contas do vereador Juninho Virgílio, vice-presidente da Câmara Municipal de Campos, que contou com a presença de Garotinho, de Rosinha e de Clarissa, mas não contou com a presença de Vladimir. Ué, essa coisa da dívida, eu, eu acompanho ela desde que ela surgiu, né, na chamada Venda do Futuro, 2016, é, Clarissa, é, se anunciava, chegou a vestir o braneiro do Brasil, o POSAP, como musa do impeachment, e Garotinho negociou, Garotinho conhecia Dilma, porque Dilma originalmente era do PDT, como Garotinho foi do PDT, é, então negociou nos bastidores, o voto contra, o voto não, a abstenção de Clarissa para o impeachment, ela pediu licença maternidade, porque o, porque o seu suplente não votasse, que votaria a favor do impeachment, e em contrapartida, é, fez-se o terceiro, é, a sessão de crédito, já haviam duas, tipo assim, você tá com dívida no, dívida, você pega com a Jota, pega com o outro pra pagar a dívida, pega com o outro pra pagar a dívida, foi isso que o Campos fez, porque em 2014, todo mundo, você lembra o preço do barril branch de petróleo, Campos é petroventista, tava 120 dólares, se não me engano, caiu em dezembro de 2014, de 2014 pra 40, primeiro reflexo disso, servidor que tá me ouvindo sabe disso, ele até dezembro de 2014 tinha plano de saúde, ele em janeiro de 2015, ele acordou sem plano de saúde, é, consequência, é, direta, né, foi feita a superação de crédito, só que era uma resolução do Senado que, que autorizava a cobrança das rendas de petróleo, seja de Roit ou participação especial, em até 10%, a Câmara Municipal de Campos autoriza essa sessão em 10%, o contrato celebrado por, por Rosinha, governo Rosinha, nos estertores do governo Dilma, o presidente da Caixa, que teve aqui em Campos, não limitava em 10%, como resolução do Senado e como foi aprovado pela Câmara de Campos, perde a eleição, o Viano Rafael assume, a questão é judicializada, há uma tese do, do, então procurador da Câmara Municipal, brilhante advogado, Robson Marcel Júnior, é, de que tinha que valer esse 10%, eles convencem o TRF2, de que tinha que ser isso e qualquer coisa, além disso, é, é, não teria que ser paga a Caixa, não aceita, a questão é judicializada para que não fique suspenso, isso, né, só que isso vai, vai rolando na justiça, no começo do ano teve uma juíza que chegou e falou, olha só, façam um acordo, quando uma juíza federal te diz fazer um acordo, ela está dizendo, se você não fizer o acordo, eu vou executar a dívida, porque, óbvio, a dívida existiu, o dinheiro foi emprestado, se ele foi bem usado, se foi mal usado, isso é outra questão, que tem que ser cobrada, mas o dinheiro veio da Caixa para Campos, com juros, é, por esse tempo que não foi pago, hoje é 1.2 bilhão de real, 1.2 bilhão de real é dinheiro para a NASA, é dinheiro para a guerra da Ucrânia, é dinheiro para caramba, é dinheiro dá com pau, você imagina executar 1,2 bilhão de real em Campos, com servidor, 5 anos sem reajuste, como é que faz isso, como é que a matemática, como é que é isso, graças a Deus, um trabalho, é, graças a Deus, lógico, Deus ajuda, mas assim, o trabalho humano, Vladimir teve algumas vezes lá com Clarice, com um senador muito importante, o senador Portinho, né, que ontem anunciou que esse acordo saiu, Vladimir havia se reunido já em fevereiro, eu não sei, com Pedro Parente, eu não disse isso aqui, presidente da Caixa, e o acordo saiu, para que seja pago de uma maneira, que seria possível pagar sem que a cidade quebre, se for cobrado tudo, no Campos não pode ter hospital, não pode ter escola, fica tudo inviabilizado, é muito grave o problema, e felizmente caminhou-se uma negociação. Quanto à ausência de Vladimir ontem, estava com o Pessanha ali, o nosso outro repórter fotográfico, o Rodrigo, é, o Rodrigo Silveira, apurou ontem lá, ele foi lá, falei que ia fazer a foto, né, ah, ele chegou lá, ó, Vladimir não foi por motivos pessoais, beleza, lógico, eu respeito, para todo mundo ter seus motivos pessoais, agora, por motivos pessoais de Vladimir, tem nome e sobrenome, Cláudio Castro, né, as Ugas, as Ugas, as Ugas, começaram, você teve a própria Rosinha, publicamente, no dia 10 do último mês, colocando nas suas redes sociais, Vladimir, você não chegou onde chegou, você só chegou onde chegou pelo carinho do garotinho, não pelos seus belos olhos verdes, até já brincamos aqui, lembra muito Otelo, né, o ciúme, o demônio de olhos verdes que alimenta a própria carne, parece shakesperiano, realmente, né, não quero crer que seja uma referência, quero crer que seja uma coincidência, embora os garotinhos não estão vindo do teatro, e fato é que se esperava que Vladimir fosse ontem lá, para selar a União após essas ruas mesmo, e nesse meio tempo o garotinho se lança para candidato a governador, para competir com o Cláudio Castro, garotinho, estou falando, logicamente, sem ter base em pesquisa, garotinho não tem voto, toda nenhuma pesquisa não significa isso, para ser governador de novo, mas ele tem voto para tirar a voto do Cláudio Castro, ele tem muito voto do Norte, Noroeste, ele tem voto na Serrana, onde realizou trabalhos, ele tem voto na região dos Lagos, ele tem muito voto na principal, o principal colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, que é a Baixada Fluminense, ele tem voto, tem resiliência de voto, não para ser governador de novo, mas para ir disputa o voto com o Cláudio Castro, então é Maquiavel, é um mal que eu posso fazer, não é nem o que eu vou ganhar, para tentar tirar poder de Rodrigo Bacelá, que é o seu opositor aqui, que é a eminência parda do governo Cláudio Castro, Vladimir está no mato sem cachorro, porque se não apoia o pai, quer dizer, fica aquela coisa, não está apoiando para a família, e se apoiar o pai, como é que continua o Correio de Trabalho em Campos? Quem que banca o Correio de Trabalho em Campos, quem é? É parceiro do município com quem? Governo do estado. Como é que conclui a obra do HGG? Como é que retoma as obras do Parque Saraje, paradas desde o governo Rosinha Garotinho? Então, entre Castro e o pai, Vladimir não foi, né, porque uma foto dele lá apoiando o pai, logicamente que ele não bater para Castro, Castro está aqui, está apoiando, então, cessa HGG, cessa Parque Saraje, talvez cessa até o Registro de Popular. Essa situação chequesperiana que a gente vive hoje em Campos. É, e não é fácil encontrar uma solução, não. Não gostaria de estar no lugar dele, não gostaria, não é fácil você decidir, entre, né, se bem que a família vem sempre em primeiro lugar, né, mas aí está se falando de coisa pública, não é família, família, é coisa pública. Para brigar com o Bacelar não é fácil, brigar com o Bacelar, com a família te pressionando, Deus me defenda, eu também não queria estar nessa posição, não, não queria estar, não. Muito ruim. E uma cidade vai depender das decisões que você tomar, que é o mais importante, né. Não, eu só registrei que eu tive na CDL essa semana, na posse festiva lá do Edivar, e aí, num dado momento que eu estava passando, o prefeito chegou e perguntou para você, essa coisa toda e tal, deu um abraço, eu falei, é, mas haja habilidade, hein. Falou assim, eu preciso de muita. É, muita habilidade, senão não sai, não. E a habilidade disso aí, o que não falta é para o pai, que tem muita, o velho, né, literalmente, o velho conhece muito, tem muita habilidade. E quem tem demonstrado ter muita habilidade também, não pouca, talvez até surpreendendo, pelo menos a mim me surpreendeu, é o Castro, que veio da vice de Witzel. Então, e o Vladimir, que também não menos habilidoso, talvez, em Brasília. Muito bem relacionado, muito bem trabalhado lá em Brasília. Como diria o ex-presidente dos Estados Unidos, George Bush, no raro momento da sabedoria, o Bush filho, o futuro é algo que veremos amanhã. Essa frase fosse dita por Sócrates, seria. Mas eu acho que hoje, Vladimir talvez se arrependa de ter deixado um mandato, um bom mandato, sim. de deputado federal para encarar a prefeitura de campos. O senhor de campos, infelizmente, e está aí Rafael Diniz para provar, tem sido um cemitério, um sugador de jovens de lideranças políticas de campo de campos. A pessoa está lá muito bem avaliada, tem saído muito mal. Espero que isso mude pelo bem da cidade. E só para fechar, ainda tem um outro barril aí, de pólvora, que é a presidência da Câmara. A presidência da Câmara de Marquinhos e Marcialá, isso é mais tempo que nós temos. O que vai complicar mais ainda, naturalmente, o seu governo. O Rodrigo e Marcialá, sem aposta, pule de 10 para se reeleger. E se Castro se reelegeu, Castro já superou, Marcelo Freixo, era esperado o ministro mais próximo, já superou agora. Enfim, se o Correio como está correndo, tudo indica que o Rodrigo e Marcialá é o próximo presidente da Lerja. É o próximo presidente da Lerja. É muito poder. É muito poder. É difícil você se contrapor a isso. É isso. Logicamente, como diria Madagascar, e o Vicente Feola, comendo com os russos, tem que comendar com os russos. Tem que ter a urna. Bom, tudo isso e toda a conversa de hoje e amanhã no Jornal Folha da Manhã. Bem cedo, nas bancas e também nas casas dos assinantes. Não é isso, Aluísio? Se Deus quiser. Obrigado, amigo. Não vou desejar um bom final de semana assim só, porque eu sei que você ainda tem muito trabalho, até porque nós estamos aqui muito pertinho do outro, para não apanhar que esse bicho tem os... Estou aposentado. Tá. É ruim, hein? Hoje eu chamo de chame de chame de Gnews. Aquele popó... Ah, não é Gnews? Popó estava aposentado, foi lutar com o índice, acabou com o povo, coitado do menino. Então não brinca com isso, não. Bom trabalho para você. Amanhã vem o ponto final, uma das partes mais esperadas aí do jornal e também, claro, toda a cobertura aqui do programa de hoje e da semana. Grande abraço, Aluísio. Muito obrigado aí. Obrigado a vocês. Vamos lá. São nove horas e onze minutos. A gente volta na segunda-feira com o Folha no Ar, mas a gente segue aqui com muita música e informação. O oferecimento do Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Eusplínio Bacelar com 80 anos de tradição e o apoio de Unicred Norte Lagos. E aí E aí Obrigado.